ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. General do Exército que comandava a missão de paz brasileira no Haiti, morre a caminho de Manaus. Bandidos matam o universitário e usam a moto dele para fugir na zona norte da capital. Em Parintins, ocupação no Distrito de Saúde Indígena já dura oito dias. Fundação de Vigilância em Saúde investiga casos de infecção muscular em pessoas que comeram tambaqui. Preso quebra parede de vidro da Delegacia da Mulher e acaba ferido. Paralisação dos urbanitários atrasa a normalização do serviço de energia elétrica em bairros da capital. E ainda, a Nacional briga para continuar na Série D e recebe hoje o Rio Branco do Acre, na Arena da Amazônia. O Jornal em Tempo dessa segunda-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A polícia prendeu mais de 20 quilos de droga e prendeu duas pessoas na zona norte da capital. A dupla escondia maconha e cocaína em casa. Os 20 quilos de cocaína pura e maconha do tipo skunk estavam com o Stefano Lima e Matheus Emanuel. Depois de um mês de investigação, a dupla foi presa. A polícia chegou até os suspeitos por meio de uma denúncia anônima. Os acusados e a droga estavam em uma casa na Cidade Nova, na zona norte aqui da capital. Para pegá-los de surpresa, a polícia fez campana no local. Nesses últimos dias, três últimos dias, foram feitos campanas de 24 horas, até que na madrugada a gente constatou que ia ser feita a entrega de 5 quilos do produto, efetuamos a abordagem e culminou nessa prisão em flagrante. Os suspeitos distribuíam a droga por toda a cidade e ganhavam mil reais por entrega. A polícia já identificou o traficante dono da droga e mais pessoas podem ser presas. A dupla foi levada para a cadeia pública da capital e vai responder por tráfico de drogas. 11 pessoas foram mortas nesse fim de semana aqui na capital, uma delas na zona norte. Esse é um dos destaques do nosso Giro de Notícias. O açougueiro Marco Antônio Pimentel da Silva foi encontrado na manhã desse domingo, na comunidade Raio de Sol, Nova Cidade. O corpo dele estava em estado de decomposição e com duas perfurações na cabeça. Segundo a polícia, Marcos foi morto há três dias e estava com a farda do supermercado onde trabalhava. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. Já na colônia Antônio Aleixo, Alcemira da Silva Pereira foi presa na casa dela por adulteração de alimentos. No local foi encontrada uma grande quantidade de alimentos e alguns produtos usados para adulteração dos prazos de validade, como acetona, carimbo e pincel. O caso foi registrado no 14º Distrito Integrado de Polícia. Alcemira vai responder pelo crime de estelionato. E nesse domingo foi preso no município de Piritiba, na Bahia, João Jesus Sobrinho. Ele confessou ter assassinado a ex-mulher, a administradora Érica Oliveira, no início de agosto, em Petrópolis, na zona sul de Manaus. João estava com documentos falsos. A polícia da Bahia ainda aguarda mandado de prisão da Justiça do Amazonas para indiciar o acusado por homicídio. Enquanto isso, ele foi autuado por falsidade ideológica. A décima segunda morte foi na noite desse domingo. O universitário Bruno Cativo Siqueira foi vítima de latrocínio quando saía de uma lanchonete na Cidade Novas, na norte de Manaus. O jovem estava na moto dele quando foi abordado pelos assaltantes. Ele levou um tiro no abdômen e morreu no local. Os criminosos fugiram na motocicleta de Bruno. Até o momento, ninguém foi preso. Invasores continuam em uma área na Avenida Torquato Tapajós, perto da estrada do aeroporto, e dizem ser ameaçados todas as noites. Algumas famílias ainda constroem barracos. Já passa de 300 o número de famílias que moram nesse terreno. A invasão ganhou o nome de José Bonifácio. Quem decidiu vir para cá diz não ter casa própria. Tem muita movimentação de carro aqui no entorno? Rapaz, vê-se quando parece, né? Fica rodeando a gente aqui. A área é particular. No dia 12 de agosto, os invasores fizeram uma manifestação contra a ação de policiais civis dentro do terreno. Eles reclamam de abuso de autoridade e de um incêndio criminoso. Homens encapuzados teriam ateado fogo em alguns barracos. Este morador diz que as ameaças continuam. Começaram a dar bala de borracha até bala mesmo de 12, teve ali de verdade ali. Inclusive a gente recolheu várias cápsulas de bala. Segundo eles, por duas vezes um suposto oficial de justiça teria vindo aqui avisar da reintegração. Mas ela ainda não tem data para acontecer. E a ocupação no Distrito Especial Indígena em Parintim chegou hoje, ao oitavo dia. Pintados para a guerra, lideranças indígenas dos povos Sateré Maué e Escariana cumpriram hoje uma agenda. O primeiro compromisso foi na TV em Tempo, onde o advogado Tito Menezes reafirmou a principal pauta da mobilização dos índios. A nossa reivindicação é apenas uma. A saída da atual coordenação do DIC e Parintins. Nós ajudamos as medidas jurídicas cabíveis. Depois, as lideranças estiveram na delegacia de polícia para registrar o boletim de ocorrência por terem sido chamados de baderneiros pela direção do DIC e Parintins. No final de semana, com faixas e cartazes, funcionários do órgão realizaram uma manifestação pedindo a permanência da coordenadora do DIC, Paula Cristina Rodrigues. O líder indígena Derli Batista denunciou que o DIC e Parintins estaria fornecendo gasolina e lanchas para trazer funcionários que trabalham nas aldeias. Terminou agora há pouco mais uma assembleia das lideranças que ocupam o prédio do DIC e Parintins. Eles cobram do secretário especial de saúde indígena, Antônio Alves, uma posição para o impasse. Neste final de semana, o presidente da FUNAI também cobrou da SESAI a solução para a ocupação do DIC e Parintins. Enquanto não há nenhuma definição, a ocupação segue ao ritmo da Ducandeira. A seguir, Fundação de Vigilância em Saúde investiga casos de contaminação por meio do Tambaqui. E ainda, a general do exército que comandava a missão de paz no Haiti morre na volta para Manaus. Nós voltamos já. Agradeço a todos e os todos os dias. Agradeço a todos os dias. Obrigado.